Hi Siri, stop the music on Spotify Bom dia, tudo bem? Como é que vocês estão? Mais um dia, hoje é segunda-feira, dia 14 de junho Significa que faltam 11 dias pra mudança Uma café, eu já comecei a trabalhar, já comecei a trabalhar E como eu já tenho tudo pronto, hoje a gente vai começar o dia 1º do plano Então, olha aqui, dia 1º pronto Tô muito feliz com essa conquista E aí, agora, gata, eu vou colocar vocês num tripé pra gente fazermos juntos Deixa eu primeiro tirar uma foto Pra eu mandar pra galera lá Então eu vou colocar pra vocês num tripé e já volto Então vamos tentar usar essa experiência Espero que dê certo Porque se não dá, não vou mais fazer isso Tá bom Minha aça Tem as pimentas E é isso Não foi fácil É aquela coisa, né É uma dor pra um dia Pro resto é muito feliz Arrasamos Agora a gente Unlock E Cheers Cheers Girls Vogue Vogue Cai, né Pra uma massa corrida Pra passar num buraco que eu fiz na parede aqui E também Vamos parar Temos que comprar ovos Papel toalha Aparentemente é isso Então beijos Tchau Até depois Tá vendo isso daqui A gente vai testar hoje Isso é um saco a vácuo E isso São vários casacos pesados Não são tão pesados assim Os mais pesados ainda nem estão aqui Tá Se eu colocá-los Eles vão Ficar muito pesados Amigo Vou derrubar a bocadela Como que a gente faz isso? Não tenho ideia Vamos Pois é Já soltei um vídeo aqui no canal Sobre casacos Pra quem mora na Polônia Tá Isso Eu acho que eles vão Colocar todos juntos Ao mesmo tempo Acho que eu tenho que fazer isso aqui Olha menina Não é que tá dando certo Ai, tá dando aí Corre, corre O ar não vazar Nem sei É Sim Tudo isso eu fiz em alguns minutos Que precisava almoçar Então agora eu vou fazer meu almoço Tchau Bom almoço para vocês, senhores Nada mudou aqui E é isso Bom almoço A gente veio hoje numa aventura Num material de construções Eu já mostrei Eu já mostrei isso algumas vezes aqui no canal A gente veio procurar massa corrida Onde está isso? Só Deus sabe Eu vou pelo instinto Que é Aqui Que é tipo Que é tipo Que é tipo Perde duas tintas Aí a gata Vai ter que dar Sofrida Primeiro eu quero pegar uma espátula Porque eu vou precisar de uma espátula Eu queria um piquitico assim Sem precisar comprar 50 quilos Então aqui deve estar o bapho Gente, é caro, né? Meu Deus, é muito caro Mas vamos ver Pincéis Ó, uma espátula Tem uma mais barata, não? Olha, falando da mais barata Quanto achaste Quatro zwots, ó Cinco Cinco zwots Porque se eu falo assim Então me briga comigo Cinco zwots aqui Vou levar um pin Ai, tem que levar uma lixa, né? Mas como é que faz Depois com a lixa? Ai, que tudo Que agonia de tocar nisso Vou levar uma lixa Uma mais grossa Sei lá Pincel Pincel Pincel, pincel, pincel Eu queria levar um piquitico Vou levar desse aqui mini também Que eu achei fofo Porque eu vou fazer com isso e não sei, né? Tudo bem Qual que vocês mais gostam? Esse Acho que só o espelho custa 200 zwots Ai, que horror, tadinho Para coca-cuba Olha o banheiro Os banheiros assim, ó Prontitos Nossa, olha o espelho lá em cima Que lindo Vou dar uma volta Nossa, ainda com danos Ai, não vou dar uma volta não Tô com preguiça Acorda só É... Deixa eu virar aqui pra mim Só essa Deixa eu tirar Porque eu não gosto de falar com máscara Ai Tô com sede Só essa brincadeirinha de fazer um buraco Porque foi assim Eu colei um negócio na parede E ao remover Saiu junto um pedaço da parede Então só essa brincadeirinha de Colar coisa Ou tirar coisa Se foram 40 zwots Então tudo bem assim, né? Mas ai Próxima vez vou passar um durex Agora a gente veio no mercado Que eu tenho algumas coisas pra comprar Esse aqui é o mercado Antigamente aqui era Nessa região Eu morava Quando eu cheguei na Polônia Eu morava tipo ali É... Que é uma rua chamada Ina Wrocławska Quanto que eu não morava A empresa me trouxe pra cá Num apartamento Que fica aqui Se você quer conferir esses vídeos Você tem que ir lá no canal E tal Lá no início Só que aí De lá pra cá Eu me mudei Fui pra outro local E... E desde isso Eu estou lá Aí o legal daqui É que... É bem mais vazio E... Eu não venho muito nesse mercado Então eu não sei como tá Mas era bem mais vazio Antigamente Então... Aí aqui tinha umas lojas Assim, ó É meio que assim Nossa, que calor É bom work Era meio que assim Então tá bom Vou parar de gravar Tem um cheiro meio estranho aqui, galera Dessa água eu beberei Dessa água eu beberei Ai, não bebi muita água hoje Tô triste Não tô feliz Mas temos comprinhas Nada vai mudar Deixa eu colocar vocês aqui Um ângulo muito particular Comprinhas de hoje Achei Fazendo uma faxina ali Essa sacola da Decathlon 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 Ai, a meia tava aqui Vídeo interrompido Por uma meia encontrada Em cima do negócio Decathlon Muito boa essa sacola Compramos coisinhas Triste E é isso Então olha que bolsa massa Amo essas bolsinhas Assim Principalmente que ela tem Uma alça grande Pra você amarrar E aí você fecha ela aqui, ó Pendura na sua mochi Lá Tchuk, tchuk, tchuk Aí Tá pesando E compramos lá Isso aqui são cápsulas Espero que você já tenha visto isso Na sua vida Mas se você não viu Vou te apresentar São cápsulas, tá? Taca uma assim, ó E acabou Eu comprei do Nossa, cheiroso esse É da Marcariel Mais Lenor Eu comprei É um pequenininho Geralmente eu gosto de comprar maiores Porque na outra casa Que eu vou mudar Vai funcionar Vai funcionar Vai funcionar A máquina direito Porque essa máquina aqui não funciona Ou eu não sei mexer, né? Durante três anos Compramos ovo Esse Para tomar café de manhã Compramos o condicionador Então Eu uso Esses dois aqui Pra lavar roupa Então eu coloco Jogo Três desse Numa lavagem Aí eu jogo Lava tudo Aí depois eu jogo Umas pérolas Elas são mais ou menos assim Tá vendo? E pra você sentir o cheiro Você aperta aqui, ó E aí sobe um cheirinho É maravilhoso Eu amo É um copinho Jogo ali Lava, lava, lava Sua roupa fica cheirosa Aí Pra eu tomar café Eu preciso comer uma proteína De 150 gramas Ou dois ovos Então eu comprei um peixe Pra eu experimentar Tomar café com peixe É diferente? É diferente Mas é só um mão, né, querida? Tô brincando Eu gosto de peixe Comprei abacaxi Já tá todo derretido aqui Porque eu parei na casa Da minha irmã Tâmio Comprei abacaxi assim R$7,99 E comprei abacaxi assim R$12,00 e pouquinho Então É que aqui tem o quê? Um quilo e meio Aqui tem 400 gramas Então De R$7,99 Pra R$12,00 Confesso mais comprar o bafo Inteiro Mas aqui tá tudo picotado Tudo cortadinho Vou colocar ele já aqui Pra arrasar no congelador Deixa eu tirar a minha janta Porque a janta Minha gata Minha irmã Minha amana Tá aqui, ó A janta, gata Meu Deus Destrói a casa Aí é isso E... Pô, acho que não tinha que molhar O que que compramos lá no Coisa? Ainda tá um negócio pegando isso aqui Isso aqui é uma lixa Comprei duas lixas Uma de R$180,00 E uma outra de... De outra Porque eu não sei a diferença Lixa Hum, ficou um cheio da abacaxi Comprei um mini rolinho Eu contei, né? Furei ali Não vou mostrar Porque... Acho que a pessoa que mora Donuts aqui Pode assistir esses vídeos Não quero ficar mostrando Minha casa tá perfeita É só um buraco que eu fiz Eu puxei o negócio Arranquei Então... Ih, derreteu esse coisinho Ó, tá Grudando Minha mãe Aí comprei um rolinho Aí comprei um rolinho Fui atrás disso aqui, ó Pessoas que vão vir pra Polônia Tá ao contrário Mas isso se chama... Mas isso se chama... Spachlufka Boduvlana Boduvlana Spachlufka Boduvlana Boduvlana Massa corrida Basicamente Massa corrida E é isso Eu acho que tem que misturar Com um pouquinho de água Fazer E... Comprei mais duas coisas Uma espátula Ó aqui, ó Uma espátula Pra eu fazer assim, ó Passar bonitinho Dá pra depois fazer coisa com... Com comida E comprei isso aqui Que eu sempre gosto de ter Que é um... Super bom Tá bom No mercado Pra comprar essas coisinhas Assim, quando eu compro coisas Pra casa Limpeza de casa As coisas Eu sempre gasto muito Então... Só esses dois negócios aí Deram um cinquentão Então... A compra no mercado Deu oitenta e seis Então se eu não tivesse comprado isso Eu acho que já daria Daria mais baratinho E no outro negócio Deu trinta e oito Então já se foram Cento e poucos reais E se você acha Que a gente mora aqui na Polônia E ganha em euro Você tá enganada Que o dinheiro vai se indo Vai se indo Daqui a pouco Que você tá... Vou fazer um teste Pra ver se bate Tá tudo congelado É babadeiro É babadeiro O meu negócio Espero que funcione E é isso Já tá muito tarde Eu parei na casa Da minha amiga Tami A gente ficou conversando Um pouquinho lá E tá na hora de jantar E já tá tarde Então eu vou desligar Hoje eu deixei meu cabelo Mais assim pra cima Né? Que eu falei Tá na hora de desligar, tá? Então eu vou jantar aqui Espero que vocês sejam bem Um beijão Tchau, 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 tchau Antes que esse celular desliga de novo Louco Tchau, tchau